Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino, mais uma vez aí, muito obrigado pela participação de vocês. E hoje para comentar um assunto muito importante aí sobre o SARS-CoV-2, o coronavírus, o COVID e o treinamento físico. Vou alencar aqui alguns itens importantes aí relacionados aí à quarentena, pandemia que estamos passando aí, o sedentarismo, esse distanciamento social, o efeito no metabolismo e como depois, pela literatura aí, o que está acontecendo com o nosso organismo e como pode ser revertido aí com o treinamento físico. Bom, primeiro aqui eu vou listar aqui para vocês alguns itens muito importantes aí desse sedentarismo, as pessoas em casa mais sedentárias, metabolismo vai diminuindo, alimentação inadequada, certamente a ingesta proteica também acaba reduzindo e isso vai ter repercussão com a parte metabólica, a parte do sistema muscular. Então, são os aspectos importantes aí que a gente tenta reverter. Você fica em casa, diminui o número de passos, assistindo mais televisão, mesmo que você faça uma leitura, o seu corpo está com uma movimentação bem menor. Esse é um item importante aí para tentar reverter, tentar repensar um pouquinho a situação atual. Como? Evitando o contato com outras pessoas, você começa a movimentar mais o seu corpo, para evitar a obesidade, principalmente para quem já está acima do peso e vocês vão ver que os adipósticos, o tecido adiposo é um centro principal aí do SARS-CoV-2 se instalar e se replicar no nosso corpo. Por isso que, infelizmente, muitas pessoas acima do peso, com sobrepeso e obesidade, estão com índice de mortalidade mais alto comparado com pessoas com o peso adequado. Outro aspecto importante de você ficar em casa, o que acontece é a sua vitamina D começa a diminuir. A exposição solar diminui a vitamina D também. E a literatura agora desse ano tem mostrado que pessoas com nível de vitamina D mais baixo são mais suscetíveis a ir a ter algumas intercorrências e sintomas aí do COVID-19. Tudo bem? COVID-19, o coronavírus, o CIS-COVID, por isso se chama COVID-19 de dezembro de 2019. Só para esclarecer. Você vai afetar também níveis metabólicos, níveis de insulina. Isso tudo devido à falta do exercício físico, a esse distanciamento social que é importante, mas como nesse vídeo aqui tentar manter esse distanciamento, a higiene pessoal, segurança em primeiro lugar, mas também o exercício físico que é fundamental também para tentar reverter esse quadro de osteoporose, de osteopenia, que essa reclusão domiciliar também, que é importante, é vital, mas também vai trazer isso para o ser humano aí. Olha que interessante também, um aspecto importante que eu estou trazendo no primeiro estudo aqui também, de um grupo de pesquisadores da Unesp. A Unesp tem pesquisadores que observaram que se você fizer o exercício físico, isso já está mais que comprovado, os níveis de irisina, esse hormônio produzido pela musculatura, começam a aumentar. Isso já é conhecido, a própria musculatura vai produzindo essa irisina, um hormônio importante aí, fruto do exercício físico. Mas eles observaram também que quem faz exercício físico, tem esses níveis mais elevados e produz aí um gene que chama TRIB3, que esse aí, essa parte genética, está reduzida em idosos. E esse aí é um efeito protetor e devido aos idosos sedentários, ter esse nível mais baixo, ficam mais suscetíveis também, um dos aspectos aí, para a mortalidade. Então, o que acontece? Por quê? Porque a replicação aí do vírus acontece muitas vezes aí, usando essa parte genética também. Então, é importante os idosos realizarem o treinamento físico para aumentar esses níveis do TRIB3. Tudo bem? Outro aspecto importante que eles observaram também, claro, obesos, já é conhecido, tem níveis de irisina menores. E que isso daí, então, é o efeito protetor, está diminuído em indivíduos obesos. E que onde esse coronavírus vai se instalar, o SARS-CoV-2, ele vai se instalar na parte genética chamada AC2. E o que acontece? Essa molécula aí vai se reproduzir mais o vírus. E que essa molécula está mais elevada em indivíduos obesos. Por isso que é muito importante, sim, você realizar o treinamento físico para diminuir o tecido adiposo e tentar diminuir um pouco esse AC2, que é muito comum em pessoas acima do peso. E olha que interessante também, um outro estudo comparando aí o P-PAR, que são peroxomas relacionadas ao metabolismo de gordura, o P-PAR-alpha. Então, quem é condicionado, quem faz exercício físico, tem esses níveis de P-PAR-alpha, que são peroxomas que atuam no nosso metabolismo de gordura, mais elevado. Por isso que pessoas ativas, geralmente, têm peso adequado. E quando você é sedentário, tem esse P-PAR-alpha mais baixo. E o que acontece? O SARS-CoV-2, por estar geralmente no tecido adiposo, ele prejudica o P-PAR-alpha. Então, deixando você mais vulnerável ao COVID-19. E olha que interessante, então você vai ter todo esse metabolismo da glicose e da gordura prejudicado por esse P-PAR-alpha estar sendo inibido. E olha que interessante, pesquisas também com ratos anulando, inibindo esse P-PAR-alpha nos ratos, mostraram que quando você anulava esse P-PAR-alpha nos ratos, o que acontece? Eles engordavam facilmente. E quando você injetava um P-PAR-alpha sintético, eles voltavam ao peso normal. Então, o exercício físico, além da irisina, vai aumentar esse P-PAR-alpha também, que é muito importante no controle metabólico também, no indivíduo obeso, tecido adiposo já desenvolvido, e que já vive com um processo inflamatório mais elevado. Então, esse sedentarismo em casa, essa falta do exercício físico, também vai aumentar muitas citocinas. Então, são adipocinas que vão estar em níveis elevados no nosso corpo. Você precisa produzir com exercício físico as miocinas para tentar combater as adipocinas, que são ruins para o nosso corpo, são prejudiciais. Você tem que ter um predomínio das miocinas produzidas pelo exercício físico. E aí vem a irisina que eu acabei de comentar. Então, isso é muito importante, todas essas referências que eu estou listando aqui para vocês. Um outro estudo interessante também, aqui de pesquisadores brasileiros, comparando o treinamento moderado e intenso, que para a saúde e principalmente para quem já teve o Covid-19, o treinamento tem que ser moderado. E que certamente o treinamento moderado, então, vai aumentar, que olha quantos benefícios, vai aumentar essa atividade antipatogênica. Isso é interessante do treino moderado. Já vou falar do treino intenso. Diminui o processo inflamatório do tecido pulmonar e evita eventos trombóticos na pessoa também. E que o treinamento físico mais intenso, que já é comprovado pela literatura, e esse grupo de pesquisadores também observou, aumenta a probabilidade para infecções também. Que não é o que ninguém quer ter, muito menos quem já teve o Covid-19 recentemente. Na verdade, esse processo inflamatório acontece também no endotélio das artérias. Então, o Covid-19, muitas vezes, também não é só respiratório. É metabólico e cardiovascular. Porque ele vai danificando também o endotélio, toda a parte das nossas artérias. E começa a criar um processo inflamatório sistêmico, ou seja, no corpo inteiro. Muito ruim também. E agora eu estou trazendo um outro estudo aqui também, para comentar que realmente quais são as observações, para quem já teve o Covid-19 e pretende retornar ao treinamento físico. Primeiro, avaliação médica. Ter um acompanhamento médico constante. E o que é recomendado? Não treinar, é claro, se tiver algum sintoma ainda. Se o médico liberar nessa consulta, aí sim, ter esse retorno periódico. E realizar treinos com volumes e intensidades em média 50% do que ele fazia. Então, isso que é recomendado. Treinos mais leves, no máximo a 50% da duração e da intensidade. E também tem um outro estudo para atletas que tiveram Covid e pretende agora retornar ao esporte. Também tem outros estudos mostrando aqui também a progressão, esse volume e intensidade que deve ser bem ajustado, adequado, e progressivamente aumentando com acompanhamento médico. Tudo bem? São referências importantes que muitas delas eu coloco no meu Telegram, no área de treino. Importante ali vocês também acompanharem todas as referências que eu coloco nos vídeos, que estão também lá no Telegram também. E o que é importante também comentar, o que é recomendado aí do Gero Science, uma revista importante aqui, para quem já teve o Covid e pretende agora retornar. Vamos ser mais claros. Eles recomendam até três vezes por semana, duas a três séries dos exercícios, com volume e intensidade sempre pela metade. Tudo bem? E sempre no mínimo dois minutos de intervalo entre as séries. Isso é o que é recomendado aí, com acompanhamento médico, se tiver tudo estável e sem nenhum sintoma também. Processo alimentar é de fundamental importância também, evitar alimentos ácidos. Então, tomar cuidado com algumas bebidas que têm um pH mais baixo, isso você vai irritar seu intestino, cria um processo inflamatório intestinal. E lá é produzido glutamina, que ajuda no nosso sistema imunológico, você vai ter prejuízo, cuidado com alimentos aí gordurosos, calóricos, que não têm grandes nutrientes aí, não sejam tão saudáveis, você vai irritar seu intestino. E com isso, a glutamina e todo o seu filtro para os seus alimentos vai estar afetado. Vai ter um processo inflamatório no intestino e vai afetar toda a sua saúde como um todo. Lembrando que o intestino também produz grande parte do nosso triptofano, que no cérebro, junto com a serotonina, vai contribuir para a formação de serotonina, aquela sensação de bem-estar, minimizando os efeitos da depressão e ansiedade. Então, você imagina uma pessoa em casa, sedentária, ansiosa, com depressão, mal alimentada, processo inflamatório no intestino em geral, é difícil, né? Então, você tem que reverter. Essa é a ideia desse vídeo aqui, se alimentar bem, não irritar seu intestino, fazer com que triptofano e glutamina estejam ativos no seu corpo, minimizar os radicais livres e aumentar os antioxidantes com uma boa alimentação. alimentação saudável potencializando os antioxidantes, para manter níveis de serotonina mais elevados. Porque, como eu falei no início do vídeo, níveis elevados de irisina também auxiliam no Alzheimer, é processo cognitivo, os aprendizados e memória, que é muito comum também na terceira idade. E é bom para todas as pessoas, independente da idade. Então, esse é o efeito benéfico do exercício físico da irisina. Então, esse vídeo foi para comentar a importância de se respeitar o distanciamento social, a higiene pessoal, respeitar os sintomas do Covid, a periodicidade na avaliação médica, sempre, e como que o exercício físico pode combater o sedentarismo, a obesidade, o processo inflamatório, uma boa alimentação, sono e hidratação. Esses são os pilares principais para a gente poder ver ao jogo, reverter e ter saúde de passar por essa fase que estamos passando. Se você curtiu esse vídeo, clique no curtir e compartilhe com mais pessoas. A nossa ideia é compartilhar essas informações para ajudar mais e mais pessoas. Meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino. Um grande abraço e até o próximo vídeo com vocês aí. Um grande abraço!